DJ, o Wesley vim de nois, o BD E a dois tem o motão Palpão, 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 palpão Palpão, 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 palpão É o corpo de louco, é o corpo de louco Palmejo aberto nervoso Batete do nervoso Batete do nervoso Nós vamos bobos e loucos Botar uns pra fuder Só, 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 só no terror do rio Ah, caralho, não pode, caralho, não pode Afetando o negu e ouro Os criantes me ativaram Caralho, não pode, caralho, não pode Tu diz que vai no negu e ouro Os comandos estão peidando pra gente Só tem AR, tem AK e parafal Se vim aqui, não vai morrer, geral Vai morrer, vai morrer, geral Vai morrer, vai morrer, geral E aí, 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 E aí Bota pra girar, moleque, pau Aqui não segue ouro Três fortão, três fortão, três fortão, três fortão Aqui não segue ouro Três fortão, três fortão, três fortão, três fortão Três G3, tem anti-aera, três G3, tem anti-aera Tamo pesado, tamo pesado Meia a dois tem uma moração É o bonde do cenário É o ponto de louco, é o ponto de louco Bota a dedo nervoso Nós somos golpes de loucos Outra é muito pra foder, só, 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 só no terror do Rio Arararalho, não pode, arararalho, não pode Tem até dor no regue ouro, os filhos já te metem bala Arararalho, não pode, araralho, não pode Tu diz que vai no regue ouro, pra poder pegar o cibar Os comandos estão peidando pra gente Estão peidando pra gente Estão peidando pra gente Não tem a R, tem a K e para pau Se vim aqui no, se vim aqui no, vai morrer, vai morrer geral Vai morrer, vai morrer, vai morrer geral Vai morrer, vai morrer, vai morrer geral